E aí, amigos! Aqui que eu falo o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Vida de Herói aqui no One Punch Man do Roblox. Você estava com saudade e o Godetama está de volta. Galera, vamos que vamos, porque tem uma coisa muito interessante que vocês comentaram e eu preciso mostrar pra vocês que não conhecem, porque quem conhece sabe muito bem o que eu vou mostrar agora. Eu só preciso saber como eu vou fazer isso. Oxi! Oxi! Era o bicho piruleta? Não sei. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que ficar roçando esse prédio aqui, porque quando a gente fica roçando nesse prédio, a gente é teletransportado lá pra cima dele, que é onde tem uns dummies. Então a gente tem que ficar encostando assim, até a hora que for teletransportado. Aí, pronto! Consegui! Então você tem que fazer isso. É aleatório, galera. Eu não sei dizer pra vocês que tem um ponto certo. Eu só sei dizer que é aleatório. E aqui em cima, você pode ficar atacando os dummies pra você ficar upando, né? Ficar treinando no caso. Então, ó, eu tô tirando 40 com meus socos fortes e chutes fortes. E com um soco e chute normal, eu tô tirando 37. A galera fala que a melhor forma de treinamento é fazendo agachamentos, abdominais e flexões. Por quê? Porque isso já ajuda também nos nossos status. Cadê? Como vocês podem perceber, ó, agilidade 44 mil e força 35 mil. Tem até dois pontos aqui. Colocar em HP e a energia, né? E ok, ó. Fazendo agachamento. Tô apertando o Z, ó. Reparem bem, ó. A agilidade tá aumentando. E a nossa força também. Esses atributos aqui, eles aumentam conforme você vai treinando. E tem um cara aí que me atacou e eu não vi, né? Mas... Eu acho que esse cara é aquele bicho piruleta que saiu voando. Mas não faz mal não, galera. Esse é o tipo de herói que é aquele cara que... Tá entediado de matar os NPCs e quer ficar matando os outros. É normal. E essa atualização nova, eu quero ver se apareceu um mob novo. Mob. Quero saber se apareceu um monstro novo. Esse cara... Cara, que nível tá esse doido? Porque ele tá muito rápido, velho. Eu quero ser assim também. Eu não sei, eu quero estar muito rápido. Mas tá, deixa eu fazer um parkour aqui. Vamos dar um zoom. Cadê? Não tem nada pra cá. Vamos ver se o boss atualizou. Lá no deserto, né? Aqui tem coisa nova? Parece que não tem nada novo aqui, né? É. Abnormal ainda tá aqui. Será que eu aguento? Vamos ver. Eu acho que eu ainda não aguento, não. É, ainda não aguento, galera. Ainda mais que esse cara atacando aqui, ó. Vamos ver. Calma. É, eu não aguento, não. Tô dando fora daqui. Vamos ver se apareceu, então, um monstro novo. Aqui tem os lobisomens. É. Continua tendo os lobisomens aqui. Vamos subir aqui. Será que... O que será que atualizou? Eu sei que agora vai até level 300, é isso? Mas do que adianta atualizar o level, sendo que não colocou, tipo, monstros novos? Então, é meio bizarro, né? Porque você fica treinando, treinando, mas não upa tão rápido, só treinar. Se você eliminar os monstros, né? Tipo, criminosos, os monstros que tem por ali, você upa mais rápido. E cadê o Zé Perninha, galera? Eu quero saber onde tá o Zé Perninha. Eita. Bem escuro aqui, né? Que bizarro. Vai que o Zé Perninha aparece ali, né? Zé Perninha... Cadê o Zé Perninha, gente? Eu não tô entendendo. O Zé Perninha tá por aí, escondido, eu acho. Ou mataram ele. Olha lá o Zé Perninha. Corre do Zé Perninha. Vamos jogar o Zé Perninha no mundo. Ah, não vai ter como. Não tem como. É jogar ele pra fora do mundo. Seria legal, né? Olha lá o Zé Perninha. Ó. O Zé Perninha é o cara, bicho. Se você não conhece o Zé Perninha, vem aqui e conhece o Zé Perninha pra você ver o que acontece. O Zé Perninha não perdeu, não. A galera fala muito pra eu estar upando até o level 30 e gravar o novo episódio. Só que daí, eu não tenho tempo. Eu tenho tempo pra ficar vindo aqui e ficar treinando. Então o que eu faço? Toda progressão que eu tenho no game, eu coloco já em vídeo, né? Como se fosse do level 1 até... Não, não! Nossa, quase que eu morri. Até o level que eu quero. Que... Eu sei que não é o level máximo. Mas é o level que libera as habilidades. Olha só. 250. Serious Mod. Caramba! Nossa Senhora. Level 250 é muito level, galera. Olha só. Level 30 eu vou liberar os socos consecutivos. Né? Tem um nome bem bizarro. Consecutive. Consecutivos. Lopes Homem se regenerou? Eu acho que não, né? E realmente, né, galera? Eles batem um no outro. Por isso que perdem HP mais fácil. Galera aí, deixando comentários de dica. Eu fico muito feliz por isso. Eu gosto quando a galera curte a série. Quando deixa dicas. E quando começam a jogar também. E perguntam muito também. Que horas que eu gravo? Não tem um horário certo, assim. É totalmente aleatório. Pode ser a noite. Pode ser de madrugada. Pode ser a tarde. Pode ser de manhã. Quando dá tempo. Eu venho e gravo. Não tem uma hora certa, entendeu? Quem sabe não acontece uma live assim. A galera tem falado também da live de 500k. Que não aconteceu ainda. Mas eu só não estou mais fazendo live. Por conta da minha internet. Eu não sei. Ela está horrível. Está horrível demais. Para fazer upload. Então todo o tempo que eu tenho. É para fazer uploads. Que é para programar o vídeo para vocês. E editar os vídeos. E ver as recomendações. Está difícil ver live, galera. Mas beleza. Se lê nessa música. E vamos para a briga. Sério. A música desse anime. Principalmente essa música. Que é a música, tipo. Do combate. É muito boa, galera. Sério. Para quem assistiu. One Punch Man. O último episódio. Da primeira temporada. Não. Com certeza deve ter sentido um arrepio. Naquela treta. Porque, meu. Foi uma das tretas mais daoras. Que eu já vi um anime assim. Provavelmente deve ter outros daoras também. Que bate de frente com aquela. Só que. Eu curto muito esse negócio de. Treta assim, sabe? De explosão. Overpower. Cara explodindo de raiva. Eu acho muito louco isso. E naquele episódio. Ele teve tudo que eu gosto. Aí eu vibrei, meu. Nossa. Eu falei. Esse anime é maravilhoso. Mas eu assisto também. One Punch Man. Que eu assisto. Eu assisto One Piece. Eu assisto Dragon Ball Super. Que também eu gosto bastante. E eu assisto esses caras bestas. Que matam os outros, né? Era pra ser um herói. Mas o cara tá mais pra um vilão. Falaram pra mim. Que matando criminosos. A gente upa mais rápido. Será mesmo? Vamos ver. Até que parece que sim. Porque se a gente for ver. Em questão de velocidade. A gente acaba com eles. Com mais velocidade. Só que tá demorando aqui, né? Então se a gente acabar com eles. Com mais velocidade. Conseguimos juntar. Ah não. Isso daqui é um. Isso daqui é um personagem, meu. Caramba. Eu fico atacando os caras sem sabedas nisso. Aí o cara vai achar que eu sou. Inimigo agora. Olha lá. Lá vem aquele classe S de novo, galera. Esse cara. Esse cara é sério mesmo, mano. Esse cara. Ele ainda fala que não me viu. Engraçado ele, né? Eu só não sei porque que ele tá tão. Indo pra perto de mim, assim, né? Ele. Não sei porque. Esse cara tá com fogo nesse. Nesse rabo dele. Não é possível. O cara é chato, velho. O cara parece que não se aguenta. Né, galera? O cara é level alto. Ao invés de lá matar o boss, fica aqui. Querendo matar os outros. Mas beleza. Estamos level 25. Upamos dois levels, né? Ó. Mais um classe S. Aquele cara ali é o super flame. Não. Flame. Ele é o flame. Tá. Vamos ver. Vamos ver se ele vai tritar com o cara lá. Eles devem tritar. Já que é dois classe S, né? Não adianta lutar com classe D. É. Ele não se aguentou também. É. Os caras não se aguentam. Aí fica difícil pá, né? Esses caras assim, galera. Pra vocês verem como que é. Quando você é level baixo. Aí quando você fica level alto e... Bate neles. A gente quer o errado. Mas é tudo vingança. Então quando eu ficar forte... Você vai ver se eu não vou dar uma surra nesses classes S aí. Quero ver eles subirem árvore. Quero só ver. Subir árvore. Derrubar tudo eles da árvore do Ibarapuera aí, entendeu? Quero nem saber. É. Realmente, batendo criminosos, galera. A gente consegue mais XP. Por quê? Pra eliminar eles é mais fácil. Mas assim. Também o pando com treinamento é mais interessante também. Por exemplo, ó. Só que não ganha tanto XP assim. Mas ganha um XPzinho, né? Mas, ó. Dá pra ganhar um XPzinho maroto, galera. E também você ganha atributos fazendo isso, né? Mas eu prefiro acabando com eles. Porque daí a gente upa com mais facilidade. E essa música maravilhosa nos nossos ouvidos com essa luta. É disso que eu tô falando. Vida de herói. Godetama. A lenda noob hoje. Mas além da forte amanhã. É isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que apoia essa série. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se curtiu, galera. Deixa aquela força. Seja um da hora. E clica no gostei. Isso ajuda muito a compartilhar o vídeo. E eu agradeço a todo mundo que apoia sempre os meus vídeos. Que é inscrito. Que se inscreve. Que gosta dos conteúdos. E que é um da hora nos comentários. Eu vou ficando por aqui, então. Até a próxima com mais episódios de Vida de Herói. Um abraço. E... Falou!